O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei o que fazer Com este par de aliança Se ela vai casar com outro Não vou guardar como lembrança Vou vender por qualquer preço A prova deste falso amor Depois me confesso adeus A minha grande dor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei nem o que devo desejá-la nesta hora Ouço o sino ali tocando Ouço o sino ali tocando E sinto que minha alma chora Tu casaste na igreja Onde um dia confessou Para sempre me amar E que era meu Somente meu Somente meu O seu amor O tempo vai passar O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Não quero aliança Não quero aliança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Não quero aliança Não quero aliança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança, nada de lembrança Para não sofrer O tempo vai passar O tempo vai passar